Oi gente, no vídeo de hoje, hoje eu vou mostrar todos os meus brinquedos pra vocês, gente Eu parece que tenho 9 anos pela quantidade de brinquedos que eu tenho E hoje eu vou mostrar tudo E já falando que eu vou fazer um vídeo fazendo doações de brinquedo Então eu não vou doar todos, porque eu tenho um apego por eles, mas eu vou doar Tens a pegar, porque tem crianças que rebrincar, não tem brinquedo Porque os pais acabam não tendo muito tempo de comprar brinquedo Aí eu falei, gente, eu tenho que largar Tem um tipo assim, eu tô crescendo querendo ou não, né? Tem uns brinquedos que eu tenho, né? Porque, sei lá E vou doar roupas também, que a Katie tem muita roupa pra doar Eu vou doar, vou doar minha amiga, que ela tem uma instituição De ajudar pessoas, ela tem um Instagram disso Vou conversar com ela, é uma forma de poder ajudar Dar ela pra poder ajudar, por causa que ela sabe uma forma pra poder me ajudar Mas eu vou gravar tudo esse processo também Mas agora eu vou mostrar tudo a vocês Não esquece de caprichar no like, viu? Bora lá, gente Eu vou ficar aqui com o flash de mostrar agora Porque é muito brinquedo Ainda tem uma casinha ali Enfim, tem muitos carrinhos, tem umas carrinhos pequenos Como é que? Tem uns carrinhos grandes Muitos mesmo Aí, gente, eu quero doar Porque é legal Aí eu falei, gente, eu tenho que doar Eu sou mais criança Mas eu ainda brinco com os brinquedos que eu amo Porque tem um xodó por eles Aí eu vou doar Alguns brinquedos Muita roupa Porque daqui tem muita roupa pra doar Aí eu falei, eu vou, né, fazer isso Que tem de ajudar É que é importante, no caso, né? Deixa eu ver aqui, gente É esses brinquedos pra vocês Vamos ver aqui, ó Tem esses Que eu mostrei a vocês Tem aqui dentro Essa caixinha Olha, é um bocado de revistinha Olha, volta aqui a revista Eu sou apaixonada Minha revistinha, inclusive Eu não dou porque eu sou apaixonado E eu demoro pra fazer essa coleção Coleção Tem uma casinha ali Tem mais brinquedos aqui embaixo É muito brinquedo Que eu amo Mas Vem desapega, né? A gente não é LX Mas vem desapega E vocês querem que eu mostre detalhadamente Os brinquedos E também jogando esse brinquedo aqui Com minha prima Porque eu testei esse vídeo Esse brinquedo lá no nosso Instagram Se vocês quiserem também Eu faço um vídeo com minha prima É o que vocês quiserem Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês gostem A continuem acompanhando Tchau Até o próximo vídeo do canal Não se esquece de fazer as coisas que se perdem Tchau